A Idarom está realizando aqui no município de Rio de Moura uma reunião, trazendo algumas novidades, atualizando também sobre o trabalho deles desenvolvido aqui na Zona da Mata. A gente vai conversar com o Lissério Magalhães, que é diretor executivo da Idarom, que vai explicar um pouco mais desse trabalho, dessa reunião que está acontecendo aqui no município. Uma reunião que reúne vários técnicos da Idarom, mas que tem novidades, tem coisa nova, enfim. Também para atualizar os dados do que foi feito, desenvolvido aqui na região da Zona da Mata. Positivo, nós estamos aqui em Rolim de Moura a semana toda, com todos os supervisores, a área administrativa da Agência Daron, a área técnica, é uma reunião que está sendo de forma híbrida, então temos os supervisores presenciais aqui e os colegas coordenadores, diretores, também de forma virtual, através de videoconferência, onde está sendo apresentado todos os avanços que a Idarom teve nos últimos anos, de 2019 até agora, e as melhorias para o atendimento ao usuário, que é o produtor rural. O GTA online, os alto atendimento que o produtor possa fazer hoje sem ter que sair da sua casa. Um pedido de um GTA via WhatsApp, ou por e-mail, ou cadastrando a sua senha, e também apresentando as necessidades que vamos ter agora com a suspensão da vacina. Então, são vários comprometimentos que tivemos com esse reconhecimento livre e sem vacinação, que se fazem necessário implantar. Foram mais de 75 milhões de investimentos dentro da Agência Daron, no atual governador Marcos Rocha, algo que vem dar segurança à nossa pecuária. A última campanha fechou agora mais de 15 milhões de cabeças de bovinos, e a gente precisa manter esse patrimônio com os mercados que a gente já tem, e abrindo os novos mercados, para que a gente possa colocar a nossa proteína animal, nossa carne em mercados que agregam valor mais ainda. A Idaron já vinha trabalhando na implantação do GTA online, porém, com a pandemia, foi necessário avançar mais rápido ainda e usar outros meios também. Como eu disse, via WhatsApp, via e-mail, o 0800 da Agência Idaron, onde o produtor possa ter uma acessibilidade maior do que já tinha antes. Agora, com essa questão do estádio Rondônia, hoje não precisar mais se vacinar, hoje não se tem mais febre afetosa, isso também diminuiu mais o trabalho, ou teve que aumentar, porque o cuidado, na verdade, de vocês com o produtor também acabou sendo maior. Muitos acham que o trabalho diminui nesse momento, e é o contrário. A atenção, o cuidado agora, ele tem que ser dobrado. Então, a atenção veterinária, ela tem que ser mais sensível. Então, a gente, a equipe da Idaron, os técnicos da Idaron, tem que estar mais presente junto ao produtor, a toda a cadeia da pecuária, para que a gente possa ter a interação com os produtores, a notificação de qualquer suspeita que o produtor identifique na sua propriedade, notificar com rapidez. O produtor identificou algo que seja suspeito de qualquer doença, qualquer patologia, procure a Agência Idaron. Nós temos mais de 104 postos de atendimento no estado, então, são todos os municípios e uma boa parte dos distritos que temos servidores preparados e orientados para receber essas demandas e que a gente possa manter esse status aí, com certeza, com abertura de mercados, que vai agregar mais ainda para o produtor e, consequentemente, para o estado de Rondônia. Os técnicos vão substituir a vacinação que a gente tinha com a vigilância ativa, indo mais presente dentro da propriedade, fazendo inspeção de pato e boca nos animais, fazendo conferência de rebanho. O produtor estar consciente que ele só pode transitar com animais, com a guia de trânsito animal, que dá a segurança do rastreio dos seus animais e que resguarda que aqueles animais têm origem, têm destino, para que a gente possa demonstrar isso para o Ministério da Agricultura e para o mundo. Agora, hoje, o governador tem dado esse suporte para vocês, porque não depende só de vocês. Se não tiver também um suporte para trabalhar, um suporte para estar visitando esse produtor também, fica-se difícil. O governador Marco Rocha deu total apoio na Agência Idaron. Como eu bem disse aqui, foram mais de 75 milhões investidos dentro da Agência Idaron, de 2019 até agora. Foram caminhonetes, aeronave, videomonitoramento, capacitação dos servidores, contratação de médicos veterinários temporários, que estão dando suporte nas unidades. Nós temos selecionado os técnicos também, barreiristas, que vão estar atuando nos postos. Implantação de dois postos de fiscalização na divisa com o Mato Grosso, um em Cabixi e um na 174, sentido Juína. E diversas outras melhorias de construções de unidades. Uma delas foi a de Rolim de Moura, que foi concluída dentro da gestão do governador Marco Rocha. E isso possibilita tanto aos servidores, quanto aos produtores que são usuários da Agência Idaron. Então...